Uma feliz noite para você que está na companhia da Canção Nova. Nós chegamos aqui também com o coração assim desejoso de que seja uma noite muito feliz. E nesta quinta-feira a gente tem um tema muito especial. Sim, quero propor a você hoje algo que talvez rara às vezes se deseje refletir, mas que é tão necessário e que é tão precioso para a vida de um cristão, mas eu digo de um ser humano como outro qualquer. Nós queremos falar com você hoje sobre a preparação para a morte. Ou que tal para a vida eterna? E por que a gente pensa tão pouco nesta temática? É o que a gente vai conversar no Além da Notícia da Noite de hoje. Eu já recebo aqui com muito prazer no nosso programa o Bispo Auxiliado Ordinariado Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão, que dentre outras coisas me chama tanto aqui a atenção, é engenheiro agrônomo. Mas ele foi pároco da Paróquia São Vicente de Paulo em Palmeiras dos Índios Alagoas, capelão da Polícia Militar do Estado de Alagoas, é mestre e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino de Roma e em 2011 foi nomeado Bispo pelo então Papa Bento XVI, Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Mas hoje eu já quero aqui parabenizá-lo também pelo brilhante trabalho que faz como comunicador. Dom Francisco Falcão soltei o programa Igreja Militante na TV Século XXI, diariamente das 19h10 às 19h15. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pelo seu acolhimento. É uma alegria imensa estar de novo aqui com você e com todos os telespectadores da TV Canção Nova. Nós vamos agora entrar na nossa temática da noite de hoje. A Igreja ensina que é por consequência do pecado original que o homem sofre a morte corporal, está lá na Gaudium et Spass, e não passaríamos pela morte como ela é hoje se não houvesse o pecado. A Igreja reconhece que é diante da morte que o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto. E o apóstolo Paulo ensina que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos capítulo 6. É dele que advém todo o sofrimento da criatura humana, mas que para os que morrem na graça de Cristo é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. Pois bem, a primeira pergunta que já quero trazer aqui a este nosso programa. A Igreja Católica, ou melhor, os cristãos, são somente eles que pensam na morte desta forma, ou também outras pessoas que não seguem o cristianismo também pensam desta forma? A fé judaica é essencialmente a mesma do cristianismo a respeito da morte. Porque o livro do Gênesis é considerado como palavra de Deus por eles e também por nós. E no livro do Gênesis nós encontramos a explicação para esse mistério. Deus não é o autor da morte. Deus não quis a morte. Deus não criou a morte. A morte entra como consequência de uma decisão dos nossos primeiros pais, que advertidos a não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois se isso acontecesse, eles morreriam, eles desobedeceram. Instigados pela serpente, eles violaram esse preceito e por isso foram punidos. Lembra-te que a expó e ao pó haverá de voltar. Essa fé, ela é exclusiva porque somente os cristãos e os judeus reconhecem esse relato como palavra de Deus. Gente, todos os anos a Igreja Católica celebra no 2 de novembro o dia dos fiéis defuntos. Desde os primeiros séculos os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da comunidade primitiva. No século XIII, ano 1201, o dia dos fiéis defuntos passou a ser celebrado oficialmente no 2 de novembro, já que o 1º de novembro era comemorado a solenidade de todos os santos. É exatamente por essa razão que nós no programa de hoje, uma semana antes, já estamos aqui falando deste tema. Para que a gente saiba como bem viver na semana que vem, o 1º de novembro, todos os santos e também o 2 dia dos fiéis defuntos. Precisamos resgatar esta boa vivência, por exemplo, dessas duas celebrações? Sem dúvida, porque o dia 1º de novembro nós celebramos aquilo que recitamos no credo, creio na comunhão dos santos, mas especificamente aqueles que já estão na glória. Os santos são todos os marcados pelo sangue de Cristo e pelo batismo. E os santos estão em três, digamos assim, estágios. Os santos que estão peregrinando aqui na terra, chamemos estes de igreja militante. Os santos que morreram na graça de Deus e estão se purificando no purgatório. A igreja padecente e a igreja triunfante, que são aqueles que já participam da felicidade sem fim. O dia 1º de novembro, que no Brasil, quando não cai no domingo, é transferido para o domingo seguinte, para reforçar a importância dessa solenidade, vislumbra a igreja na glória. O dia 2 de novembro vislumbra os fiéis falecidos. Então, estritamente falando, 2 de novembro para nós não é dia de finados, é dia dos fiéis falecidos, comemoração dos fiéis falecidos. Então, é creio na comunhão dos santos, penúltimo artigo do credo, 1º de novembro. E 2 de novembro é creio na comunhão com os nossos irmãos, que se purificam na purificação final ou purgatória. Exatamente, o senhor trouxe aqui algo muito precioso. Finados e fiéis defuntos. Por que a igreja católica define com diferença essas duas nomenclaturas? Nós consideramos que aqueles que se purificam na purificação final, mesmo aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do evangelho, portanto morreram sem conhecer o Cristo, mas se tivessem a possibilidade de conhecer, eles adeririam a Cristo. Nós consideramos que se estão no purgatório, é que morreram na graça de Cristo. E se estão lá, é pelos méritos de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Qualquer pessoa que esteja se purificando no purgatório, estão lá, porque no derradeiro instante de sua vida foram lavados, foram purificados pelo sangue de Cristo, mas partiram para a eternidade com alguns vestígios que precisam de purificação. As sequelas do pecado, e portanto as penas temporais dos pecados perdoados, quanto a culpa, que são purificadas pelo sangue de Cristo, pela brasa, pelo fogo, que é o coração de Cristo que os purifica dessas imperfeições. Por isso, a precisão é esta, é para ressaltar que se estão lá, é pela graça de Cristo, e portanto são fiéis falecidos, não são pagãos falecidos. Mesmo que pagãos estejam lá, estão pelos méritos de Cristo, sem mim nada podeis fazer, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a expressão precisa, teológica, é fiéis falecidos. A gente vai voltar a falar sobre essa temática do purgatório daqui a pouquinho no segundo bloco, mas antes eu quero já chamar aqui a nossa repórter Camila Castro, que traz algo muito precioso sobre essa temática. A morte é um caminho inevitável, todos nós vamos passar por esse momento, seja porque algum ente querido se foi, ou porque eu e você vamos partir um dia. A morte é compreendida de uma forma universal, como o fim de um processo físico biológico, sendo vista como algo assustador, que deve ser desviada a todo momento. Mas a vida não pode ser medida, muito menos prolongada. Haverá um fim, apesar de não ser possível saber quando acontecerá. É bom pensarmos nisso e nos preparar da melhor forma. Santo Agostinho não propõe a morte como o fim da vida, e não transmite sentimentos de incerteza. Ele vê a morte como uma condição natural, como uma passagem ou uma transformação do estado da vida a um estado diferente, mas natural, que mantém sua continuidade com a existência terrena. Por isso, Santo Agostinho diz, a morte não é nada, apenas fiz a passagem para o outro lado. É como se estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sempre serei eu, tu serás sempre tu. O que éramos antes, um para o outro, o somos ainda. Santa Terezinha do Menino Jesus, por sua vez, afirmava, não é a morte que virá buscar, mas sim o bom Deus. Não morro, entro na vida. Que nós possamos nos inspirar nesses grandes santos, e entender que a morte não é o fim. Obrigado a Camila. E a partir de agora eu pergunto para o senhor justamente a temática do nosso programa de hoje. Por que nós pensamos tão pouco na morte, ou evitamos pensar? Na verdade, obrigatoriamente nós católicos, temos que pensar nela, pensemos no credo, que é o símbolo, o resumo das principais verdades da nossa fé. No segundo artigo sobre Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Lá no final, os penúltimos artigos do credo, creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna, obrigatoriamente tem relação com a morte. Só se ressuscita aquele corpo que morreu. E a eternidade, para se chegar lá, é preciso passar pela morte. Então, é impossível que um cristão que recita o credo, e é uma das orações mais importantes, porque ela consolida em nós essas verdades que são indiscutíveis, essas verdades nos remetem à pessoa de Jesus ressuscitado, que é o núcleo da nossa fé. Se ele ressuscitou, é porque morreu. O mistério da morte, portanto, é 24 horas por dia, uma verdade constante na nossa existência. Eu quero pegar uma frase que eu usei logo na abertura do programa, que diz assim, Dom Francisco, é diante da morte que o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto. O enigma da condição humana, não é? A nossa vida é um enigma. Todavia, tem aqui uma outra pergunta que agora quero lhe fazer. A morte, para nós, é uma tragédia. É uma tragédia. E talvez a máxima tragédia para nós, falando humanamente. Sem dúvida. Mas a fé cristã transforma essa tragédia em esperança. E é isso que a gente precisa dizer agora, nessa véspera de finados, nessas vésperas de finados. São Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz uma frase confortadora. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo, o que para mim seria muito melhor. Mas se ficar convosco é melhor para vós, não sei o que escolher. Ciente disso, eu escolho ficar convosco. Então, vejam, veja, Ronaldo. O sentido da vida, malgrado a morte, que se for a vida terrena de Cristo, é o próprio Cristo. Mas, diante do ineludível e retratável e inadiável mistério da certeza de que essa aventura terrena vai chegar ao fim, a morte nos leva a olhar para Cristo morto. Cristo vivo na aventura terrena, Cristo morto e Cristo ressuscitado. Aí nos enche de esperança, verdadeiramente, sim. O prefácio dos fiéis defuntos 4 do missal romano diz uma frase muito interessante. Por vossa ordem nós nascemos, por vossa vontade somos governados, e por vossa sentença retornamos à terra por causa do pecado. Mas salvos pela morte de vosso filho, ao vosso chamado despertaremos para a ressurreição. Olha que bonito. Repare a precisão da igreja. Por vossa ordem nascemos, ele quis que nascêssemos. Por vossa vontade somos governados, providência divina. E por vossa sentença retornamos à terra por causa do pecado. A sentença que um juiz dá, ela não significa que o juiz é o causador daquilo que ele vai sentenciar. Até porque a sentença de Deus, porque você pecou. Lembra-te que a expó e ao pó haverá de tornar. E isso daí, a morte é consequência de uma decisão sua. E eu sentencio, eu adverti vocês. Não comam porque se vocês comerem, vocês morrerão. Então, é ordem de Deus quando nascemos, é providência de Deus quando peregrinamos aqui na terra, mas uma sentença por causa do nosso pecado. Isso daí é coisa sua, é coisa dos homens, é coisa de Adão e de todos aqueles que estão unidos a ele. Mas, a sentença definitiva de compaixão, Deus se encarna para salvar-nos, passando por esse umbral, por esse portal tenebroso, para nos dar certeza da ressurreição e participarmos ressuscitados da vida eterna com Cristo. Uma verdade também é que a gente tem medo dessa sentença, desse tribunal, e a gente tem medo até deste juiz. É um erro ter medo do juiz, da sentença, do tribunal, e se é um erro, de onde vem este erro? Em Mateus capítulo 10, Ronaldo, Jesus fala de um medo bom e fala de um medo ruim. Ele diz o seguinte, Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Jesus virá como juiz. Mas, para quem está em paz com Ele, para quem vive na graça dEle, a vinda dEle para julgar os vivos e os mortos, a vinda dEle no juízo particular, que acontece logo depois da morte, deve provocar uma serenidade tremenda. São Domingos Sávio, discípulo de São João Bosco, alguém perguntou para ele, Se Jesus viesse hoje, o que você faria? Eu continuaria a jogar bola. Respondeu ele, depois que alguns disseram, eu iria me confessar, eu iria pedir perdão ao meu pai e à minha mãe, eu iria me reconciliar com fulano, me despedir desse crano. E São Domingos, eu continuaria a jogar bola. Ou seja, Cristo virá. Mas, se eu estou na graça dEle, se a minha mente de nada me acusa, se a minha consciência não pesa, se eu estou em paz com Deus e com os irmãos, se eu vivo na graça de Deus, que Ele venha. Eu vou prestar contas a Ele dos meus atos. E, estando na graça de Deus, eu sei que Ele não vai me condenar. E vai dizer, estendendo a mão, muito bem, servo bom e fiel. Se você foi fiel no pouco, ou seja, nas coisas aqui da terra, você vai ser fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. É claro que, enquanto seres humanos, dotados de materialidade, a carne se rebela diante da possibilidade da morte. E, nesse sentido, perturbar-se, como Jesus se perturbou no Jardim das Oliveiras, é plausível, é compreensível. Minha alma está aflita até a morte. Vigiem. E, aqui comigo, disse a Pedro, Tiago e João, que não paravam de dormir. E Jesus chegou no extremo de ele, sua sangue. Então, o que é normal para o cristão diante da morte? Se angustiar ou estar tranquilo? As duas coisas. Angustiar-se, enquanto natureza humana que quer viver, mesmo sabendo que existe a vida eterna, mesmo sabendo que, se partir na graça de Deus, vai estar com Cristo, mas porque Cristo, que é nosso critério, nosso modelo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Diante da morte, Jesus é nosso modelo também no Jardim das Oliveiras. Isso por um lado. E, por outro, se você está na graça de Deus, você deve dizer, como Jesus disse, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Estou pronto. Vou pegar o exemplo de quem estava brincando, e vou continuar brincando. E vou trazer um outro exemplo aqui, que escutei brevemente, que dizia assim, olha, se eu estou com os meus documentos em ordem, eu não preciso ter medo da Blitz, que está ali na frente, me esperando. Muito interessante. Muito interessante. Se eu estou com os documentos em ordem, consegui aqui esperar a batida que vão fazer sobre mim. Mas vamos continuar aqui. Como dificilmente a gente se encontra, ou se diz preparado para a morte, nós acreditamos também na solidariedade, na expiação dos pecados de uns pelos outros. E aqui entra a questão da oração pelos mortos, não é? De que modo nossas orações podem auxiliar os nossos falecidos? A consciência na revelação de que os mortos necessitam de nossas orações, aparece pela primeira vez no segundo livro dos Macabeus, no Antigo Testamento, capítulos 12, 13 e 14. Os seus corpos são encontrados e depois se descobre que dentro da roupa havia símbolos de ídolos que estavam com eles. E aí se compreende que eles derramaram seu sangue na fidelidade a Deus, defendendo a lei, mas com essas imperfeições. Então a família de Judas Macabeus, Macabeu, junta uma certa quantia em dinheiro e manda para o templo em Jerusalém para que o sacrifício fosse feito em favor dos mortos. Esse é o primeiro testemunho. Depois nós temos São Paulo, que reza pela família de Epafrodito, pedindo pelo seu descanso eterno. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, nós temos uma das mais antigas e bonitas e simples orações pelos mortos. E eu pediria a vossa simpatia que você lesse agora para todos uma oração que seus pais lá no Piauí, que os meus pais em Alagoas, que todos nós, todos, absolutamente todos, num velório cristãos, recitamos. O descanso eterno dave, Senhor. A luz perpétua os ilumine. Ora, se eu estou pedindo que Deus conceda o descanso, é porque eles ainda não descansaram. Isso é uma oração pelos mortos. O que poucas pessoas sabem é que isso está na Bíblia. O Ronaldo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Uma das mais antigas orações pelos mortos. E que diz assim, Eu ouvi uma voz do céu que dizia, Escreve, felizes os mortos, que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Descansem dos seus trabalhos. Se eu estou pedindo isso, é porque eles ainda não descansaram. Porque se eles estivessem descansados, eu não pediria. Portanto, quando eu desejo e apresento a Deus, Senhor, que eles descansem em paz, que a alma do meu pai, da minha mãe, do meu avô, etc., descanse em paz, eu estou pedindo algo que ainda não aconteceu. Ora, quem já está no céu, já descansou. E quem está no inferno, não adianta rezar por ele, porque a alma dele não sai de lá jamais. Santo, que está no céu, não precisa de nossas orações. E quem está no inferno, não adianta rezar por eles. Conclusão, isso daqui é uma oração pelos defuntos. Este é o nosso apenas começo de programa de hoje, muito especial, em preparação para a semana que vem, o dia que vamos viver como fiéis católicos, os fiéis defuntos, recordando deles, não é? A gente vai para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Nós temos uma porção de temáticas importantes para falarmos aqui hoje. A gente já começou a falar um pouquinho de purgatório, mas vamos falar também da segunda vinda de Jesus e o quanto isto tem a ver com esta reflexão sobre a morte. E olha, mais ainda, pensamentos de santos também a respeito disso, que nos instruem a viver bem. Isto é, viver bem para morrer bem, não é? Intervalo e voltamos já. De volta no Além da Notícia da noite de hoje, está, de fato, com uma proposta inusitada. Eu sei, eu sei que muitas vezes a gente teme falar sobre essa reflexão de hoje, a morte, por que pensamos tão pouco nela? Mas pensar na morte é viver bem, é sermos provocados a viver bem. E agora a gente quer falar nesse bloco aqui sobre a compreensão da morte. Mas antes ainda, Dom Francisco Falcão aconteceu recentemente, quando eu digo recentemente, um ano atrás, justamente às vésperas também do Dia de Finados, uma pessoa conversava no ônibus, aqui dentro em Brasília, com outra pessoa, era uma jovem, bastante jovenzinha, e falavam sobre a ida aos cemitérios. E essa jovenzinha dizia, para que eu vou? Já morreu mesmo? Por que eu não vou fazer mais nada lá? Já foi, não me importa mais isto. Para nós não. Para o cristão tem relevância, tem importância ir ao cemitério, especialmente no Dia de Finados, se não possível um pouco antes ou um pouco depois. Mas queria que o senhor falasse sobre este exercício de fé, que é ir ao cemitério. Há um livro do Antigo Testamento, o livro de Tobias, cuja personagem principal, ele próprio, Tobias, se destacava, um homem muito bom, um homem muito caridoso, um homem pietoso. E dentre as obras de misericórdia materiais que ele realizava, ele sepultava os mortos. Ele tinha esse sentimento, não somente humano, mas também da fé judaica, que é a mesma fé cristã, a respeito da sacralidade do corpo, que pela fé e pelo batismo, no nosso caso, de cristãos, é templo do Espírito Santo. Se é templo, merece ser, ter um sepultamento digno, assim como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A ida ao cemitério é uma forma de venerar não somente os restos mortais daqueles que são templos do Espírito Santo e que um dia vão ressuscitar, mas também uma ocasião de estar ali, no local onde aqueles restos mortais evocam aquelas pessoas que deixaram, de alguma forma, o seu legado. E se se trata de cristãos que viveram a fé, é uma forma de nos remetermos a Cristo ressuscitado, de rezarmos pelo seu descanso eterno, de renovarmos a nossa fé na ressurreição. Eis porque se faz piedosamente, desde antiquíssima data, não só a partir dos cristãos, as mulheres que foram ao túmulo no primeiro dia da semana, ao encontro do corpo de Cristo e na verdade encontraram o túmulo aberto, é o principal fundamento bíblico para você ir ao cemitério. Vamos, porque Maria Madalena foi. Vamos, porque São Pedro e São João correram depois que receberam a notícia, foram. Portanto, a veneração aos túmulos onde se encontram os restos mortais dos nossos entes queridos tem essa fundamentação. E a igreja primitiva para nós é paradigma. Jesus também foi ao túmulo de Lázaro, João capítulo 11, e lá chorou. Porque Jesus foi e porque as mulheres foram, nós vamos e ponto final. Há ainda também para o fiel católico uma graça especial concedida neste tempo, que são as indulgências plenárias. Não é? Como entender essas indulgências? Como conquistá-las? E para quem conquistá-las? O parágrafo 1471 do Catecismo da Igreja Católica diz, respondendo a pergunta, o que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal de vida pelos pecados já perdoados quanto a culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas pela intervenção da igreja que como dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. As indulgências podem ser aplicadas aos vivos e aos difuntos. As indulgências concedidas pela igreja plenárias para quem visita piadosamente os cemitérios nesses dias determinados pela igreja somente são aplicadas em favor dos difuntos. Qual é a lógica das indulgências? É precisamente esta. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram. A igreja é um corpo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Eu completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo que é a igreja. Por isso, quando um fiel é em estado de graça, comunhão sacramental, confissão, estado de graça, recitando, fazendo oração pelo Santo Padre, ele pode obter em favor dos irmãos, porque aquilo que eu obtenho, eu também posso aplicar em favor dos meus irmãos que estão na glória, padecendo ainda, na vida eterna, padecendo, ainda não entraram no céu, não entraram na visão beatífica, porque os méritos de Cristo em mim, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o que há de merecimento em mim quando eu realizo alguma coisa, a igreja como dispensadora da salvação, aplica em favor dos irmãos que são favorecidos com esses atos meritórios. Atos, como Jesus disse, jejum, oração, esmola ou caridade. A maior oferenda, o maior benefício, o maior presente que nós podemos dar em favor dos irmãos no purgatório, é a celebração do santo sacrifício, da missa. Esse é o maior presente que pode favorecer as almas que estão no purgatório. A visita aos cemitérios nesses dias determinados pela igreja, é uma outra forma, a igreja como mãe, cheia de graça, mãe que dispensa os méritos de Cristo nos atos meritórios dos seus filhos, ela concede em favor dos falecidos, a indulgência plenária, ou seja, total, que significa a remissão total das penas temporais dos pecados perdoados quanto a culpa. Para nós compreendermos a diferença entre culpa e pena, e isso é fundamental para compreendermos o purgatório e, portanto, as indulgências. Todo pecado, ele tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Quando você ofende a Deus, você se torna culpado diante dele, mas também você adquire a obrigação de reparar o mal que você cometeu. Portanto, quando você pede perdão a Deus, quando você se arrepende, Deus perdoa você da culpa, você não é mais culpado, mas permanece a obrigação de você reparar a consequência do pecado. Zaqueu diz para Jesus, eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres e se defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais. O reparar é pagar aquele prejuízo causado. Exatamente. Jesus coloca isso falando implicitamente do purgatório em Mateus 5, de 23 a 25. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Entra em acordo com o teu adversário para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade, te digo, de lá não sairás a não ser depois que pagares o último centavo. E aqui está um texto, Ronaldo, que eu vou pedir para você citar, versículos de 12 a 14 que fala da salvação pelo fogo. Para quem diz que a Escritura não fala no Novo Testamento do fogo, do purgatório, fala sim. 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 12 a 14. Preste atenção, aqui está um dos fundamentos citados pelo Catecismo da Igreja Católica. Um fogo no dia do julgamento, que não é agora, é quando deixarmos esta vida. Hebreus 9, 27 está escrito que todos morramos uma só vez depois do que segue-se o juízo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 porquanto todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. para a prestação de contas dos nossos atos. É nesse dia que o fogo vai expurgar aqueles que partirem arrependidos, reconciliados com Deus, mas que não espiaram as penas dos pecados perdoados quanto a culpa. 1 Coríntios capítulo 3 de 12 a 14. Enquanto eu vou aqui pegando, quero apenas prestar aqui um agradecimento a nossa equipe por trazer ali a belíssima imagem do Papa Francisco visitando túmulos. Outros papas também já o fizeram e recordando também aqui que a Igreja Católica tem feito um serviço maravilhoso nos dias dos fiéis difuntos de celebrar missas ao longo de todo o dia nos vários cemitérios espalhados pelo nosso país. Vamos lá então aqui a leitura nos pedida por Dom Francisco Falcão. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata ou com pedras preciosas com madeira ou com feno ou com palha a obra de cada um aparecerá. O dia, no caso o dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. Fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Continue. e o versículo 14 diz se a construção resistir o construtor receberá a recompensa. Avante, avante, ele se salvará. Versículo 15 se pegar fogo arcará com os danos ele será salvo porém passando de alguma maneira através do fogo. Citado pelo Catecismo da Igreja Católica um dos fundamentos bíblicos para o purgatório. Nós cremos na purificação final. Nós cremos que aqueles que partiram na amizade com Deus necessitam de nossas preces. Nós cremos que esse fogo que não tem nada a ver com o fogo do inferno é o abrasamento do amor de Deus que causa sem dúvida alguma um sofrimento a pena do dano a pena do sentido a consciência daquela alma de que cometeu o pecado arrependeu-se mas que devia reparar nesta terra as consequências e não dos seus pecados e não o fizeram e por isso agora são abrasadas pelo amor de Cristo. Já estão salvos mas ainda é dilatada é procrastinada a visão beatífica porque ainda estão se purificando pelo fogo do amor de Deus e as nossas orações aqui na terra e os nossos atos meritórios por beneplasto da igreja são aplicados em favor deles. Eu vou aproveitar tudo o que o senhor acaba de nos falar e trazer aqui uma citação maravilhosa sobre a realidade que devemos recordar sempre da nossa vida terrena. Lembra-te olha diz lá Eclesiástico capítulo 12 versículos de 2 e 7 Lembra-te de teu criador nos dias de tua mocidade antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Dom Francisco Falcão vamos falar agora sobre a imortalidade da alma porque a morte ela encerra um tempo de graça e de misericórdia que Deus oferece a cada um de nós para realizar sua vida terrestre aqui. Agora há pessoas que questionam a imortalidade da alma por exemplo eu estou olhando aqui para a gente olha inclusive para a literatura não é? E eu me lembro de Dante Alighieri na Divina Comédia lá do século XIV que retratou lá a representação do céu do inferno do purgatório e aqui a gente tem um escrito que tem esse pensamento cristão mas para aqueles que duvidam da imortalidade da alma como fazê-los crer ou apenas se abrirem a essa realidade? Nosso Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 6 do Evangelho segundo João o discurso na sinagoga de Cafarnaum a respeito da Eucaristia que aquele que crê em mim eu ressuscitarei no último dia a ressurreição ela é uma realidade que só ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo a primeira aos Coríntios capítulo 15 diz Cristo primícias do que adormeceram depois aqueles que partiram que estão que partiram em Cristo por ocasião de sua vinda por ocasião de sua vinda a imortalidade da alma portanto é uma realidade que se impõe diante desse ensinamento de Jesus alguém poderia dizer mas isso é uma visão da filosofia grega que faz essa dicotomia entre corpo e alma entre matéria e espírito tá bem aquilo que é ensinado por uma certa filosofia grega já faz parte da fé de Israel cito Ronaldo o parágrafo 366 do Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto a igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus não é produzida pelos pais e é imortal ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo quando da sua ressurreição final mais um pouco a frente no parágrafo 382 a igreja diz o homem é corpore et anima unus unidade de corpo e de alma a doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada imediatamente por Deus portanto na hora da morte o que é a morte do ponto de vista da fé é a separação da alma do corpo São Paulo diz meu desejo é desprender-me deste corpo para estar com Cristo Filipenses capítulo 1 de 23 a 25 portanto a morte do ponto de vista teológica é a ocasião em que o corpo não conseguindo mais realizar suas funções vitais ele experimenta a separação da alma esse elemento espiritual se apresenta diante de Jesus para ser julgado imediatamente e imediatamente a depender da condição da sua alma na hora em que partiu ou desce imediatamente para o inferno ou entra imediatamente na glória do céu porque não tem nenhuma expiação a realizar no purgatório ou imediatamente entra na purificação final esse elemento com exceção da Virgem Maria que está ressuscitada a assunção de Nossa Senhora porque ela não como o seu filho não conheceu o pecado e o seu corpo não podia conhecer a corrupção exceto ela todos aqueles que se encontram no céu encontram apenas suas almas todos os que estão no inferno apenas suas almas todos os que estão no purgatório apenas suas almas a ressurreição só acontecerá no dia do juízo final D. Francisco agora eu quero usar duas palavras aqui para falarmos sobre juízo final e para falarmos sobre sentença aquela sentença quando todos nós partirmos sairmos aqui desta vida aquela sentença que haverá sobre a nossa vida aqui na terra como foi o quanto este julgamento sobre o meu proceder na vida terrena o quanto esse julgamento será rigoroso será justo o quanto esse julgamento ele deve hoje incomodar-me e o quanto deve incomodar também o meu desejo de ir para o céu e de que os meus de casa também venham porque isto é falar sobre o céu o futuro vida eterna mas isso é falar sobre o hoje é verdade respondo com Tiago capítulo 2 versículo 13 a frase é assustadora e consoladora haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento a medida do julgamento nosso seremos nós mesmos com a medida com que medirmos seremos medidos diz nosso Senhor Jesus Cristo Jesus colocou isso no Pai Nosso no único pedido condicionado perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus versículo 14 Jesus diz porque se perdoardes aos homens as suas ofensas vosso Pai Celeste também vos perdoará mas se não perdoardes aos homens tampouco vosso Pai vos perdoará nós seremos julgados diante de Deus Todo-Poderoso diante do Juiz não é o Pai não é o Espírito Santo mas Jesus Tribunal de Cristo é a expressão usada por São Paulo na segunda aos Coríntios capítulo 5 versículo 10 é a condição da nossa vida na hora em que deixarmos a nossa aventura aqui na terra passará por uma luz que Deus infundirá no nosso na nossa alma toda a nossa vida e numa fração de segundos nós nos veremos como nós somos veremos todos os nossos atos todos os nossos pensamentos todas as nossas atitudes tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer de bom ou de mal e nós mesmos pronunciaremos a nossa sentença aquilo que Jesus vai dizer não é nada subjetivo dele julgo como ouço diz ele em João capítulo 5 versículo 30 de mim não posso fazer absolutamente nada eu não posso fazer absolutamente nada João capítulo 5 versículo 30 será portanto um juízo diante de toda nossa existência e nós pronunciaremos a sentença com Cristo ou apartai-vos de mim ou ide vinde benditos não há outra alternativa ou partimos na graça de Deus na amizade com Deus ou partimos na inimizade com Deus é a nossa condição na hora da morte que vai definir se vamos para o céu ou para o inferno o juízo na verdade é o respeito de Jesus diante da nossa vida inteira que será vista por nós mesmos não é um filme que vai demorar 10 ou 15 anos e Jesus ficando sentado lá e nós também recordando tudo terminada esta vida não tem mais tempo não tem mais antes nem depois é uma fração de segundos todos aqueles que morreram já foram julgados e imediatamente ou desceram para o inferno ou entraram no purgatório ou adentraram no festim dos eleitos e com relação aos nossos familiares cada um responde por si cada um responde por si o rico é pulão nos tormentos do inferno na parábola de Lázaro e do rico ele olha para pai Abraão com Lázaro do lado e diz pai Abraão permita então que alguém dos mortos apareça porque eu tenho cinco irmãos que estão lá eles têm Moisés e os profetas que eles ouçam não Abraão pai Abraão mas não nada disso se eles não ouvem Moisés e os profetas nem que alguém ressuscita eles vão ouvir claro cada um de nós pode enquanto está vivo deve se sentir responsável pela salvação dos outros somos corresponsáveis ide pelo mundo brilhe vossa luz diante dos homens para que vendo vossas boas obras glorifiquem o pai que está nos céus mas a decisão de se converter ou de pecar é de cada um de nós o pai responde por si os filhos respondem por si é o tema da responsabilidade individual em Ezequiel capítulo 18 cada um vai responder diante dos seus atos perante Deus ali não há pedido ali não há jeitinho brasileiro nem jeitinho israelense nem jeitinho palestino nem jeitinho de cada um responde pelos seus atos olha gente para encerrar esse bloco eu já vou deixar uma pergunta que é uma sequência de tudo que o senhor está nos falando e que mexe muito com o nosso interior e que talvez seja a coisa que mais centraliza-nos na vida que é família e a pergunta que já quero deixar é a seguinte baseada aqui também nessa passagem bíblica de João 14 que diz assim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar-vos um lugar por que que estou aqui trazendo essa citação é porque eu quero perguntar para o Dom Francisco que vai ficar para a resposta já já eu vou encontrar a minha avó a minha mãe o meu pai lá no céu aqueles que já foram que eu amei tanto e que eu sei que eram pessoas boas e que eu acredito que estão no céu eu vou encontrá-los e vai ter graça a vida lá no céu daqui a pouquinho a gente volta para você que está chegando agora muito boa noite nós já estamos aqui no programa além da notícia e o tema de hoje é espetacular nós estamos falando sobre a preparação para a morte ou a vida eterna e por que que a gente pensa tão pouco nisto ou teme pensar sobre este assunto semana que vem teremos o dia dos fiéis defuntos dia de finados no calendário civil brasileiro também no calendário religioso a gente celebra como um grande feriado nacional em que todos especialmente nós cristãos católicos vamos como um exercício de fé uma obra de misericórdia aos cemitérios visitar os nossos fiéis defuntos eu por exemplo tenho a minha mãe enterrada lá no Piauí como não posso ir lá então vou aqui no cemitério mais próximo e é um exercício salutar este não é bom Dom Francisco Falcão nós voltamos aqui agora para as temáticas preciosas a pergunta que fiz agora continua mas antes apenas eu preciso fazer menção a esta belíssima gravura que a gente tem aqui o senhor conhece esse lugar não é? conheço sim estive lá já três vezes e na última tive a alegria de celebrar a Santa Missa exatamente aí vocês estão vendo o túmulo onde Cristo o seu corpo sem vida foi colocado e o local exato esse túmulo onde ele ressuscitou aqui está o túmulo na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém o lugar em que o corpo de nosso Salvador foi depositado e ao terceiro dia ressurgiu conforme as escrituras bom e segundo a tradição comprovado cientificamente também não é? este local é hoje um dos principais focos de peregrinação para quem vai à Terra Santa ali o lugar onde foi depositado o corpo de Cristo não é? perfeitamente muito bem voltamos aqui agora e Dom Francisco vamos àquela pergunta será que é tão difícil respondê-la vou encontrar o meu papai a minha mamãe quando eu chegar lá no céu a minha avózinha a minha esposa o meu filhinho aqueles que já se foram partiram mais cedo tem uma canção belíssima de Martim Valverde que diz assim não se foram para sempre porque se eles estão vivos ainda no meu coração na minha memória se estão vivos dentro de mim com o seu exemplo com o seu sorriso com suas palavras com tudo que fizeram para que hoje eu fosse quem sou não se foram para sempre eles continuam vivos aqui mas eles também estão lá vivos Dom Francisco e quando eu também for vou encontrá-los e de que maneira? perfeito para responder essa pergunta primeiro é preciso supor que os meus familiares que já partiram partiram na graça de Deus independente de ser meus familiares ou não independente de eu querer ou gostar ou desejar ou não mas quem parte em pecado mortal seja quem for desce imediatamente para o inferno depois do juízo particular se morreu na graça de Deus e ainda está necessitado de purificação está se purificando no purgatório e não entrou no céu mas se morreu na graça de Deus prévia purificação final ou não encontra-se no céu essa é a primeira coisa a respeito dos que já partiram a segunda coisa que temos que considerar é um desejo de Ronaldo quando eu chegar no céu seria interessante se eu chegar no céu para isso é preciso que o Ronaldo percorra a sua aventura aqui na terra na graça de Deus e na hora derradeira se encontre na graça de Deus porque se isso não acontecer se seus familiares que já partiram estiverem no céu você vai para o inferno não desejo por favor mas isso se aplica para mim também então se eles estão no céu ou venham a estar no céu prévia purificação no purgatório e você partir na graça de Deus prévia purificação no purgatório ou não aplica-se para qualquer pessoa que se encontra no céu primeiro é o o que diz o apocalipse de São João o apocalipse de São João que diz o seguinte no capítulo 7 eu vi uma grande multidão versículos de 9 em diante viam a grande multidão que ninguém podia contar de toda nação tribo povo e língua conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro de vestes brancas e palmas na mão e bradavam em alta voz etc etc sim o céu é comunhão sim nós veremos e eles nos verão e desfrutaremos de uma felicidade sem fim daquilo que a primeira aos coríntios capítulo 2 versículo 9 diz o que os olhos não viram os ouvidos não ouviram isso Deus preparou para aqueles que o amam é indescritível a felicidade sem fim e São Paulo coloca dessa forma bem sóbria o que é o céu eu desconfio que o novo testamento fala muito pouco do céu porque se fosse se entrasse em minúcias ninguém mais queria estar aqui por isso a bíblia fala muito sobriamente a respeito da eternidade tamanha a beleza São Paulo na segunda aos coríntios teve uma visão ele estava foi até o terceiro céu expressão que significa provavelmente ele foi ao âmago da felicidade sem fim e diz que aquilo que ele viu não é lícito a nenhum homem dizer talvez aqui a interpretação minha ele não entrou em detalhes porque se ele descrevesse a felicidade o encanto o fascínio a alegria o júbilo que é o céu nós não nos interessaríamos nos interessaríamos mais por viver aqui na terra o certo é que as palavras de Jesus são mais que suficientes para nós o Ronaldo ainda pouco citou João capítulo 14 não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não for assim eu vou-lhe teria dito pois vou preparar-vos um lugar e quando ele estiver preparado voltarei e tomar-vos-ei comigo para que onde eu estou vós estejais também eu acho que essa é a definição mais bonita no meu entendimento dos lábios de Jesus sobre o céu onde eu estou que vós estejais também está com Jesus contemplá-lo face a face o senhor já despertou aqui em mim imagino que quem está em casa agora também justamente um entendimento do que vem a ser o céu mas me gerou também um questionamento e por que que há um fascínio tão grande do ser humano pela vida aqui da terra fascínio apego pela vida aqui da terra a ponto de não vislumbrar esta grande beleza e esta este tamanho estupor do que que é o céu e aí por isso a gente vê hoje vidas completamente desnorteadas aqui no mundo imaginando que a vida toda é só aqui Santa Teresinha do Menino Jesus diz uma frase muito bonita eu passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra veja como ela une a eternidade e a coloca já aqui na terra une tempo com a eternidade ou seja o céu já pode e já deve ser vivido agora minha vida presente na carne eu a vivo na fé no filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim como é que o céu já pode ser antecipado aqui na terra já pode ser vivido já pode ser construído aqui na terra entregue o seu coração a Jesus viva por ele na graça dele traduza essa fé com palavras e obras de caridade a prática da caridade onde o amor e a caridade Deus aí está é precisamente no amor sincero na doação ao próximo na promoção se nós quisermos mas por favor que enxerga Cristo no necessitado e leva Cristo para ele e é motivada pela palavra de Cristo a doação em nome de Cristo ao necessitado aqui está o primeiro vislumbre da eternidade aqui na terra já o céu para nós é prêmio mas também é motivação para transformarmos esse momento presente a terra a aventura em que nós vivemos marcada pelo pecado pelos dramas pelas injustiças pela maldade pela perversidade pela ignorância pela mentira pelo desconhecimento de Cristo aí é que está como é que o céu apresenta-se para nós como coroamento como desfecho de uma aventura que vai sendo construída agora dois filhos diz Ebedeu com sua mãe vão até Jesus ordena que meus filhos se assentem um à minha direita um à tua direita outro à tua esquerda você não sabe o que é que você está dizendo não compete a mim mas é ao pai que determinou quem vai se sentar à minha direita ou à minha esquerda os outros ficaram indignados com isso céu sem dúvida alguma é prêmio mas de uma aventura de um desfecho construa o céu aqui na terra mostre que o céu já é possível você construir e viver e proclamar e edificar coloque os fundamentos do céu aqui na prática de uma fé autêntica de uma esperança sincera e de uma caridade não fingida e você já experimenta o que é ser e estar com Cristo plenamente lá na glória há um sujeito que confunde e que quer confundir o ser humano aqui na nossa vida terrena há um ser que quer fazer entender que o céu é uma vida de desregramentos aqui na terra e leva o ser humano a viver desregramentos os mais diversos distorções as mais diversas na vida acreditando que aquilo seria o seu céu justamente o inverso de Santa Teresa como o Senhor acaba de nos trazer agora então eu trago aqui duas palavras desregramentos que podem ser confundidos pelo ser humano hoje que não tem o conhecimento de Deus como o céu e falta de regras por que que eu estou falando de falta de regras para chegar no céu tem regras lá não dá para se chegar fácil no céu sem obedecer as regras não é eu digo isso porque o Senhor nos fez refletir bastante aqui justamente na primeira resposta que deu no começo desse bloco quando dizia assim a gente deseja ir para o céu imaginamos também que as pessoas que a gente ama que não estão lá e que vamos nos encontrar mas calma lá existem regras porque parece que hoje está tudo muito liberado está tudo muito fácil não basta que eu viver de qualquer jeito aqui se eu não for tão mal assim eu estou no céu eu vou para o céu você tocou nos assuntos mais importantes que nós estamos enfrentando que é exatamente a subversão dos valores o inimigo ele procura mostrar primeiro que Deus é nosso adversário segundo que não vale a pena se dobrar diante dele terceiro crie suas próprias regras uma independência uma autonomia o demônio é astucioso primeiro ele quer que você negue que Deus exista depois ele procura endeusar você mesmo assim se ele não consegue e você crê por algum motivo marcado impregnado pela formação que você recebeu da sua família do seu berço etc na existência de Deus certo ele existe mas ele permite que você faça tudo as regras dele você pode volatilizar você pode relativizar faça você mesmo crie suas regras seja você mesmo o Moisés dos seus mandamentos é você quem decide o que é certo e o que é errado você não precisa dele eu penso que isso é colocado de forma bem dramática no capítulo 4 do evangelho segundo Mateus as três tentações de Cristo transforme você mesmo não espere por Deus mude sua vida você tem poder primeira tentação transforme essas pedras em pães segunda tentação atire-te daqui para baixo porque Deus vai proteger você porque Deus vai amparar você porque ele ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos isto é já que você realmente acredita que ele é poderoso se expõe ao perigo se expõe ao perigo então qual é o problema de você roubar de você traficar de você matar de você trair a esposa é arriscado? é mas vale a pena o risco porque o benefício é grande e Deus vai livrar você então é uma insuflação o demônio procura insuflar dentro de você exatamente a ideia de você transgredir aquilo que Deus proíbe ou seja ultrapasse os limites viole as regras crie a sua própria moral é arriscado mas Deus é bom Deus vai livrar você isso é sedutor foi a segunda tentação a terceira tentação essa é terrível também tudo isto será teu se prostrado me adorares aí o demônio coloca diante de todos nós aquilo que sempre fascina que desperta interesse prestígio dinheiro poder status coisas que em si não são más e eu posso dar pra você se você for fiel a Deus vai demorar muito pra você ter sucesso veja aquele Ronaldo que fez jornalismo o máximo que ele conseguiu foi você dá canção nova diz o diabo você podia estar naquela outra tal e tal e tal epa será teu se prostrado me adorares ou seja eu posso dar muito mais pra você do que aquilo que Deus deu ou poderia dar mas é preciso eu dou pra você eu dou muito mais desde que você me obedeça dobre-se diante de mim portanto que você viva segundo os meus ditames pronto aqui está uma vida desregrada para usar a expressão bem precisa que você utilizou é com essa realidade tenebrosa que temos o sedutor o mentiroso ele tem um brilho como diz a segunda as corintias o demônio se transfigura em anjo de luz é com essa realidade pavorosa que temos que conviver mas quem é de Cristo se é Romanos capítulo 10 quem nele crer não será confundido e vai reagir exatamente como Cristo reagiu diante das três tentações nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus não tentarás o Senhor teu Deus afasta-te de mim Satanás o senhor respondeu de forma tão brilhante que me fez refletir aqui sobre este comportamento de cada ser humano que é aquele de acreditar numa máxima misericórdia de Deus isso não está errado acreditar na máxima misericórdia e por isso eu posso cometer os erros que eu cometei no instante final Deus vai ser bom comigo vai ser misericórdia Deus é bom Deus é misericordioso aí eu faço a minha religião aí eu faço a minha crença e aí eu deixo de seguir a verdadeira fé e sigo a minha fé então acreditar numa máxima misericórdia de Deus e não viver do jeito que eu quero é verdade o que o demônio a primeira vez que o demônio abre a boca se é que se pode falar de boca no demônio é em Marcos capítulo 1 uma narrativa impressionante porque ela contém uma realidade que merece a nossa consideração Jesus está na sinagoga está expulsando um demônio de um fulano e aí o demônio chega para nosso senhor e diz o seguinte versículo 24 que tens tu conosco Jesus de Nazaré vieste perder-nos sei quem és o santo de Deus repare Ronaldo dizer que Jesus é o santo de Deus é mentira ou é verdade? verdade mas não é uma verdade plena e aí está a sutileza de Satanás ele não admite a verdade plena que é Cristo que disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8 versículo 32 mas ele vai para a tangente da verdade aspectos secundários da verdade e é exatamente isso que ele faz para nos confundir ele não diz toda a verdade porque ele não admite se nós conhecermos toda a verdade de Cristo ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor isso o diabo não diz ele diz que é santo mas isso é irrelevante dizer que Jesus é santo isso é óbvio demais ele é o kadosh ele é o separado ele é aquele em quem não existe pecado não existe imperfeição o que ele tenta dizer aqui é diante da verdade que é Cristo jogar uma verdade para ver se Jesus cai nela uma meia verdade mas meia verdade com meia verdade não é uma verdade inteira então também a meia verdade aspectos da verdade são jogados para enganar para ludibriar as pessoas você não pode cair nessa cala-te e sai desse homem de Jesus Cristo então também é uma arma sutil de Satanás se ele dissesse somente mentira ele é o pai da mentira quando ele menta e fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira João 8,44 ele é mentiroso desde o princípio mas exatamente para mentir para enganar o que é mentira é a exposição do falso com a intenção de enganar mas para você enganar uma pessoa você tem que dar algumas gotinhas de verdade e é o que ele procura fazer aqui ao dizer tu és o santo de Deus mentiroso sem vergonha elogiador safado Jesus não caiu na dele disse cala-te e sai desse homem então não é somente a jogar mentira que é a tática do demônio é também jogar meias verdades é não dizer toda a verdade é dizer aspectos tangenciais e secundários isso também é tática de Satanás e se quem segue a Deus é filho de Deus quem segue o pai da mentira é o filho da mentira é filho do pai da mentira não é mas vamos seguir aqui eu preciso acelerar que é tanta coisa importante que a gente quer abordar aqui com o senhor e agora eu quero falar de devoções que o povo abraça na hora da morte e já começo trazendo aqui a igreja nos oferece gente numerosos recursos para alcançarmos o nosso objetivo supremo que é o que? o céu a eterna salvação e existem numerosos numerosas devoções que na hora da morte a pessoa começa a se agarrar e é uma outra coisa encantadora também que acontece é encantadora mas também reveladora e fonte de muita reflexão na hora da morte muitos se voltam para Deus e que bom que isso acontece também não é? é verdade no Calvário nós temos o exemplo de um ladrão que na narrativa de São Marcos ele insultava nosso senhor com o outro no evangelho segundo Mateus é dito que ele se dirige a Jesus lembra-te de mim quando estiveres no teu reino a tradição o chama de Dimas e esse nome aparece no martirológio esse senhor anônimo nos evangelhos mas nomeado pela tradição da igreja existe uma paróquia de São Dimas na Arquidiocese de São Paulo na cidade de São Paulo é um santo canonizado pela igreja católica o ladrão que se arrependeu in extremis ou seja no limiar da eternidade pertinho da morte esse arrependimento é surpreendente porque até poucos instantes da sua morte ele estava xingando o nosso senhor certamente ele olhou para Jesus viu a sua agonia viu o sofrimento dele e percebeu a estupidez da sua conduta que estava agredindo com palavras insultando nosso senhor sem que nosso senhor o merecesse aí ele se arrepende e olha para o colega ele mesmo tendo insultado como o outro cale-se enfim quanto a nós é justo que nós estejamos sofrendo mas esse não fez mal algum aí ele olha para Jesus lembra-te de mim quando estiveres no teu reino as conversões são miraculosas sem dúvida alguma é uma graça de Deus mas que não ignora a liberdade da pessoa é um movimento gracioso da alma que está nas trevas e olha para Jesus com confiança há uma história na vida de Santa Teresinha do menino Jesus que ela sabe que um homem vai ser enforcado por ter cometido muitos crimes em Paris ela está em Lisier ela está em Lisier e aí ela reza por ele e depois recebe a informação sabe qual foi a informação que ela recebeu? ele morreu ele morreu mas antes de morrer ele pediu um crucifixo e beijou o crucifixo piadosamente morreu salvo a Santinha em Lisier na Normandia rezou por ele e obteve de nosso Senhor a graça da conversão em extremo no extremo na hora da morte sim são casos oxalá não raros e que nós realmente rendemos graças a Deus Deus seja louvado porque nessa hora derradeira tal pessoa teve a humildade de dizer Jesus misericórdia lembra-te de mim quando estiveres no teu reino sim é uma possibilidade gozosa e jubilosa que nós professamos existe existiram e iam desistir por causa de São Dimas que São Dimas conceda por intercessão dele junto a Jesus a graça do arrependimento desses pecadores empedernidos nessa hora derradeira para conseguir a salvação nós vamos continuar falando sobre esse assunto sobre outras devoções eu tenho aqui uma notícia muito ruim para dar para o senhor nós estamos um bloco inteiro atrasados aqui no nosso programa de hoje mas eu tenho outro em contrapartida maravilhosa a gente está abordando temas preciosíssimos que nem estavam aqui por completo então a gente vai tentar fazer o melhor no próximo bloco que vai chegar já já falar sobre as devoções e sobre a vinda de Jesus o que tem a ver a segunda vinda de Jesus com o nosso viver bem para morrer melhor ainda daqui a pouco na sequência meus amigos este é um daqueles programas que vai mexendo com a gente que vai nos envolvendo de tal maneira semana que vem a igreja celebrará o mundo inteiro celebrará o dia dos fiéis defuntos e nós vamos caminhar para os cemitérios o senhor sabe que eu gosto de ir aos cemitérios inclusive no dia do meu aniversário é um dos dias para mim mais especiais e é uma das coisas mais especiais que faço no dia do meu aniversário vou para o cemitério refletir sobre a minha vida e eu faço também no dia dos fiéis defuntos com o mesmo gosto e gosto de andar ali lendo o que está escrito nas lápides as frases diversas as homenagens os agradecimentos as honrarias prestadas pelos familiares a aquelas pessoas como aquilo é enriquecedor não é? pois bem o nosso programa de hoje está falando sobre este entendimento da morte porque a gente pensa tão pouco porque a gente tem medo Dom Francisco Falcão mas agora eu quero falar justamente dos momentos finais da vida humana quando a gente está ali chegando naquela hora da passagem e as orações que a gente mais faz nessas horas as devoções que a gente tem e Nossa Senhora é sempre muito presente não é? inclusive a gente sempre lembra daquela da oração da Ave Maria da Ave Maria quando nós rezamos assim rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém por que que a gente recorre tanto a Virgem Maria e por que esta parte da oração da Virgem da Ave Maria ela realmente ocupou o coração dos seres humanos eu responderia com João capítulo 19 versículo 27 exatamente a relação de Nossa Senhora com a agonia do seu filho a morte do seu filho e as palavras do seu filho para ela então o texto diz que aos pés da cruz estava Maria mãe de Jesus o apóstolo João e algumas mulheres e das sete palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo todas as sete palavras elas tem importância para nós mas uma delas é precisamente essa olhando para ela a respeito de São João eis aí o teu filho e olhando para São João a respeito dela eis aí a tua mãe e no mesmo versículo 27 é dito que a partir daquele momento ele a recebeu na sua casa Maria está unida portanto a Cristo na alegria e na dor e portanto no derradeiro instante da nossa vida aquela que nos foi chamada de mãe que nós chamamos de mãe por vontade do próprio Cristo a ela nós recorremos com o seu coração perpassado pela dor unida ao seu filho Jesus eis porque nós dizemos muito corretamente rogai por nós agora e na hora de nossa morte assim como vós rogastes na hora da morte do vosso filho assim como vós rogastes na hora da vossa própria morte ó mãe carregai-nos no vosso regaço e dai-nos a graça da perseverança final e aprofundando mais ainda gente e o rosário que é uma oração que sempre se reza ali João Paulo II quando partiu estavam rezando o rosário não é em 1917 três crianças em Portugal tiveram uma visão do inferno que as horrorizou tanto a ponto de pensarem que fossem morrer viram um grande mar de fogo onde iam mergulhados os demônios e as almas que em vida se tinham oposto a Deus e aos seus caminhos eles eram como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas que flutuavam no incêndio levado pelas chamas que delas mesmas saiam caindo para todos os lados entre gritos e gemidos de dor e desespero nossa senhora de fátima concedeu às crianças lúcia francisco e jacinta marto a visão do inferno lugar para onde vão as almas dos pobres pecadores disse-lhes disse-lhes a virgem que vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão é por isto para livrar os filhos do inferno que os filhos da igreja aprenderam tanto a se agarrar a nossa senhora é verdade e a ejaculatória que ela ensinou exatamente em fátima ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem ela disse nesse contexto essa aparição foi exatamente no dia 13 de julho de 1917 a terceira aparição foram aparições desde maio até outubro maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro seis aparições na terceira nossa senhora ensina essa essa ejaculatória que nós recitamos até hoje exatamente pedir a Deus por intercessão da virgem que ele livre do fogo do inferno dessa realidade horrenda as almas que vivem nas trevas e que nós que procuramos viver na graça não venhamos a nos encontrar ou pior ainda a perseverar na condição de pecado mortal a virgem que está atenta quem a ela se recorre com piedade sabe que no derradeiro momento de sua vida vai obter a graça da perseverança final hoje a gente encontra muitos católicos sempre carregando no pescoço a frente ou atrás pendurado o escapulário ali nossa senhora também garante que os seus filhos que utilizarem aquele escapulário em vida não irão para o inferno usarem piedosamente obviamente que a simples utilização digamos assim como um amuleto isto é como se o simples carregar o objeto fosse livrá-lo do fogo do inferno e que tal pessoa já porque tem um escapulário pode roubar pode matar pode cometer pecados não pode ser visto o uso do escapulário dessa forma mas quem usar piedosamente da mesma forma qualquer isto é não adianta usar o escapulário e transgredir qualquer que seja o mandamento de Deus disse bem explicou bem é exatamente isso as disposições do coração são necessárias para isso isto é viva na graça de Deus use aquele escapulário lembrando-se da mãe recorrendo a ela confiando-se e entregando-se ao filho dela você terá realmente a salvação é uma promessa de nossa senhora e é assim que deve ser entendida a promessa do uso do escapulário o uso piedoso isto é é preciso compreender que nossa senhora aquela que é vista naquele escapulário nas bodas de Caná simplesmente diz isso faze o que ele vos disser ou seja faça o que Jesus disse carregue consigo esse escapulário mas você será salvo não tanto pelo uso do escapulário mas pelo uso piedoso do escapulário vivendo na fidelidade ao meu filho obedecendo ao meu filho procurando viver na graça do meu filho confiando no meu filho a ele recorrendo e a mim também Dom Falcão nós temos aqui ainda eu chamei de devoção espiritualidade avassaladora que é a da divina misericórdia Santa Faustina tem cerca de 100 anos somente e está presente hoje eu chegaria a dizer em quase 100% da vida do católico não é? a devoção à divina misericórdia Jesus promete ali a Santa Faustina que as almas que rezarem este terço serão abraçadas pela misericórdia de Deus durante a sua vida e especialmente na hora de sua morte aí diz aqui quando pecadores endurecidos o rezarem vou encher suas almas de paz e a hora de sua morte será feliz hoje chegou a mim o Senhor e disse Santa Faustina dizendo lá em seu diário minha filha ajuda-me a salvar as almas irás a um pecador agonizante e recitarás esse terço e com isso conseguirás para ele a confiança na minha misericórdia visto que já se encontra em desespero eu penso que é o principal atributo de Deus que nesses tempos difíceis precisamos mostrar mais com uma visão justa da misericórdia uma misericórdia dirigida ao pecador não ao pecado dele eu não te condeno isso é misericórdia a você vai de agora em diante não tornes a pecar não podemos ser misericordiosos com o pecado não podemos transigir com o pecado não confunda o pecado da pessoa com a pessoa a misericórdia é ao pecador o pecado dela não pode ser praticado de agora em diante não tornes a pecar se você não tiver essa visão exata da misericórdia você vai estar passando a mão acobertando o pecado de quem quer que seja e chega a essa conclusão a conclusão que não é divina é satânica dizer que Deus me aceita como eu sou por isso eu continuo a praticar o pecado que ele vai me levar para o céu mesmo assim isso é errado isso não é correto Deus me aceita como eu sou o pecado não faz parte do meu ser o pecado eu estou não se diz eu sou pecado eu estou em pecado agora eu sou filho de Deus por ele eu sou amado e os desígnios de misericórdia de Deus para mim são desígnios infinitos o que é um convite para que eu lute contra o pecado para que eu tenha abominação ao pecado para que eu saia do pecado e uma vez arrependido eu experimente seja lavado pela misericórdia de Deus isto é revelador o que o senhor acaba de nos trazer para muitos de nós católicos Deus me aceita como eu sou e como eu sou é sem este pecado perfeitamente porque não é como eu sou com o pecado que estou é como eu sou sem o pecado eu sou filho de Deus sem este pecado que estou aqui com ele na minha carne perfeitamente disse tudo este é quem eu sou revelador isso porque muitos hoje de nós vou me incluir aqui a gente quer que Deus nos aceite com o nosso pecado feio com o nosso pecado que transgride os mandamentos de Deus transgride a fé que professamos e inclusive escandaliza e eu uso essa justificativa Deus me aceita como eu sou estou escandalizando estou transgredindo estou afrontando a santidade de Deus e quero que ele me aceite como sou com o meu pecado vamos lá vou fazer aqui uma outra pergunta para o senhor preciosa também sobre este momento final da nossa vida existe alguma oração específica ou espontânea que se possa fazer também além dessas que a gente já conhece na hora da morte para se rezar no leito com alguém que está ali partindo especialmente porque eu conheço aquela pessoa que está ali naquele leito agora e eu quero ajudá-la a ir para Deus eu escolheria as palavras de Jesus são sempre modelo são sempre paradigma para todos nós que quer dizer meu Deus meu Deus porque me abandonaste é a primeira frase do Salmo 21 recitar o Salmo 21 se possível outra frase de Jesus no derradeiro instante de sua vida tirada do Salmo 30 versículo 6 em tuas mãos eu entrego meu espírito ler o Salmo 30 mas também em terceiro lugar porque primeiro e segundo é sempre Jesus terceiro lugar uma oração de quem vai partir está partindo sabe que vai morrer já recebeu a notícia de que vai ser morto e vai ser morto com a cabeça dessa epada é uma frase do apóstolo Paulo na última de suas cartas escrita provavelmente alguns meses dois ou três meses talvez quatro antes da sua morte a segunda carta a Timóteo capítulo 4 versículos de 6 a 8 quanto a mim estou a ponto de ser limolado e o instante da minha libertação se aproxima combati o bom combate terminei a minha carreira guardei a fé resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição das muitíssimas orações que podem ser feitas e os exemplos são tão abundantes são tão fascinantes são tão numerosos que são dois mil anos de história de partidas em santidade para a eternidade eu citaria esse texto de uma das conversões mais fantásticas da história da igreja de quem odiava a igreja e odiava Cristo perseguiu brutalmente a igreja de Cristo e foi transformado pela graça de Cristo e passou a ser um arauto intrépido apaixonado infatigável do evangelho de Jesus por ele sofreu pela igreja se esgotou se consumiu experimentou agruras inomináveis por ele citadas na segunda aos coríntios e agora com a consciência do dever cumprido três coisas terminei a carreira guardei a fé combati o bom combate por causa de Cristo agora me aguarda o encontro com ele a recompensa que eu tanto desejo o anelo da minha vida o fato pelo qual eu vivi sempre vivi com o olhar na eternidade desejando que esse momento derradeiro fosse um momento de graça paratus sum ou seja estou preparado maranata vem senhor Jesus eu te aguardo eu te espero eu te desejo meu salvador meu esposo penúltima pergunta porque é importante chamar um padre para o momento final da partida de alguém e segundo se dar o viático a comunhão a pessoa morrer recebendo ali o sacramento da eucaristia Tiago capítulo 5 versículos de 13 a 16 alguém entre vós está triste reze está alegre cante está alguém enfermo chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor atenção a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá se cometeu pecados lhe serão perdoados a presença do sacerdote para administrar a unção dos enfermos se a pessoa está lúcida para conferir o perdão dos pecados João capítulo 2 versículos de 22 a 23 aqueles a quem perdoardes os pecados ser lhesão perdoados aquele a quem os retiver de ser lhesão retidos e o viático última pergunta a resposta não está aqui sobre o viático em Tiago mas em João capítulo 6 quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia viático significa o alimento que o peregrino levava no bojo para se alimentar durante a viagem esse é o sentido da palavra viático essa expressão pagã entrou na teologia católica para significar exatamente o sustento o penhor da ressurreição que o agonizante que o moribundo recebe no extremo de sua vida como conforto e força para a partida para a eternidade para o encontro definitivo com Jesus na prestação de contas dos seus atos o juízo particular para concluir última pergunta agora a gente precisa falar sobre a segunda vinda de Jesus porque ele mesmo disse que voltaria que voltará a igreja reza isso em todas as suas celebrações mas o católico parece que não consegue vislumbrar isso e ter isto vivo dentro de si todos os dias a segunda vinda de Jesus e o que ela trará e o que ela mudará o mundo no capítulo primeiro dos atos dos apóstolos depois que Jesus sobe ao céu os anjos aparecem para os apóstolos e dizem homens da galiléia por que estás aí a olhar para o céu esse Jesus que o viste subir ele voltará eles voltam então alegres para Jerusalém para aguardar a fusão do Espírito Santo que vai ser narrada no capítulo seguinte no capítulo 2 dos atos a descrição do próprio Jesus da sua segunda vinda a parousia o desfecho o encerramento da história está no capítulo 25 do evangelho segundo Mateus quando o filho do homem voltar na sua glória e todos os seus anjos com ele se sentará no seu trono glorioso e todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda e vai pronunciar aquela sentença já conhecida por todos virá como juiz não mais como advogado julgará de forma imparcial o apocalipse chama no capítulo 6 o dia da ira do cordeiro ele vem irado e a ira de Deus se acenderá contra o pecado não contra o pecador romanos capítulo 1 versículo 18 a ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens Cristo virá irado contra o pecado de quem quer que seja apartaivos de mim malditos mas como citamos em Tiago capítulo 2 o juízo será sem misericórdia para quem não praticou misericórdia mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento o senhor vem como o retribuidor o senhor vem recompensar cada um segundo as suas obras e será o objetivo o juízo final será uma espécie de ratificação de todos os juízos particulares e aí a humanidade experimentará o seu desfecho a história aqui na terra terá o seu fim acabará definitivamente o tempo na eternidade não existe tempo e aí a felicidade sem fim se consolidará com todos os eleitos e o sofrimento eterno com todos os condenados e entre ambos um abismo como diz Jesus na parábola de Lázaro e do rico você perguntou nós veremos não somente veremos os que estiverem no céu é o nosso desejo todos se congratularão Jesus diz isso com uma palavra que nós recitamos na missa felizes os convidados para o banquete nupcial do cordeiro o céu é descrito como um banquete como uma festa e festa é congraçamento é alegria é só felicidade no capítulo 21 o apocalipse diz não haverá choro não haverá luto Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos eis que eu faço novas todas as coisas nenhuma impureza nenhuma imperfeição a dor não entrará a alegria será a conotação verdadeira é a descrição o júbilo sem fim a comunhão com Deus e com os anjos e com os santos e também com todas as criaturas eu faço nova todas as coisas no céu vai ter sim vai ter cavalo no céu vai ter abelha no céu vai ter praias certamente tão bonitas quanto as de Alagoas com toda certeza porque novo céu e nova terra aquilo lá é um paraíso não sabemos como a criação não racional os seres humanos participarão dessa felicidade sem fim mas Deus criou sabedoria capítulo 1 tudo não para ser destruído também as outras criaturas participarão não sabemos descrever como é isso mas é algo que motiva o nosso coração também as criaturas renovadas pelo sangue de Cristo integrarão essa felicidade sem fim e eu vou andar a cavalo se Deus quiser vou chamar São José para andar a cavalo comigo se eu chegar no céu andar com Santa Teresinha eu gosto muito de dormir em rede eu gosto muito de comida nordestina o corpo ressuscitado não vai ter necessidade de comida mas Jesus comeu peixe Jesus ressuscitado também vou comer de vez em quando para matar a saudade esse é o meu grande anelo tomar banho de praia tomar banho de piscina andar no sertão andar e desfrutar de toda a criação imaculada só alegria só felicidade a realização plena completa definitiva e eterna de todos os nossos sonhos as nossas alegrias os nossos desejos os nossos anelos as criaturas angélicas as criaturas humanas e as criaturas irracionais como isso? não sei mas a palavra de Deus fala novo céu nova terra o que os olhos não viram os ouvidos não ouviram isso Deus preparou para aqueles que o amam vivemos nessa esperança esse é o nosso desejo até o derradeiro instante de nossas vidas eu desejo que você também pense assim eu quero tudo isso amém por isso então eu preciso viver bem aqui para conquistar tudo isso não é? é verdade obrigado Dom Francisco pelo programa de hoje por essa presença aqui e as reflexões que nos ajudaram tanto a pensar na nossa vida eterna e pensar na vida eterna é pensar nesta vida presente aqui também para conquistá-la semana que vem vamos celebrar os nossos fiéis difuntos o senhor nos ajudou muito a entender um pouco mais dessa realidade obrigado peço ao senhor que deixe-nos a bênção de Deus para as nossas casas para a nossa noite nesse instante amém obrigado Ronaldo por mais uma vez estar aqui com você e refletir com a palavra de Deus e com o ensinamento da igreja esse rico ensinamento muito meritória essa escolha sua de um tema tão candente tão atual o senhor vos abençoe vos guarde vouva sobre vós a sua face o senhor tem a misericórdia das almas que padecem no purgatório e as introduza no festim dos eleitos e a nós a graça de viver na fé com a esperança sincera com a caridade autêntica e no derradeiro instante de nossa vida obter a graça da perseverança final em nome do pai e do filho e do espírito santo amém muito obrigado e a você também aquela gratidão obrigado por viver conosco esta noite tão especial marcante o programa de hoje já pode ser revisto no canção nova play pegue o link envie para uma porção de pessoas que você conhece e que você ama afinal de contas eu tenho certeza você quer o céu mas não quer sozinho não é quer levar esses que você ama também que vivem com você aqui espalhe este programa boa noite a todos até semana que vem se Deus quiser em mais um além da notícia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri